AQUI É BÃO Calma minha gente, eu sou a marca do fugal Calma minha gente, eu sou a marca do fugal AQUI É BÃO Entrei numa loja, estava em liquidação Queima de estoque, fogão na promoção Escolhi da marca Daco, porque Daco é bom AQUI É BÃO AQUI É BÃO Calma minha gente, eu sou a marca do fugal AQUI É BÃO Cerrar o orto AQUI É BÃO AQUI É BÃO AQUI É BÃO